Música Fala aí gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leitas Eu vou fazer aqui um vídeo especial dos 6 mil inscritos do canal Isso mesmo, mas esse vídeo vai ser meio que uma homenagem a... Eu não sei se vocês estão sabendo, né? Provavelmente quem assistiu o filme do reboot, né? O Ben 10, não me engano Filme não, mas especial, né? Especial de 40 minutos Viu que aconteceu alguma coisa trágica com o alien do Ben, o Ultraten, né? Meio que ele se sacrificou pra atualizar o Omnitrix Isso mesmo Então esse vídeo será uma homenagem ao nosso querido Ultraten, né? Que tá na nossa querida franquia Desde a série clássica até o reboot Infelizmente aconteceu essa tragédia com ele Então vamos lá Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bom, os Mechamorphs Galvânicos, né? Eles são... foram criados por Asimuth Por um erro, né? Ele queria criar a Galvan Prime Só que acabou dando vida a ela E isso acabou dando vida aos Mechamorphs Galvânicos Mas o Ultraten considera isso em Ben 10 Universo Que foi um dos melhores erros que ele cometeu, né? Já que, tipo, ele criou uma vida Criar uma humanidade É uma coisa que nós, né? Família Quando criamos os filhos Temos prazer, né? Temos uma grande emoção Já que, tipo, a gente criou uma vida E... Isso é muito feliz, né? Isso é uma felicidade Uma relação, né? Que a gente tem Com outra pessoa Acaba criando um novo ser Então, acho que Asimuth sentiu Mais ou menos isso Quando criou os Mechamorphs Galvânicos É, mas... A vida tem seu ciclo Primeiro, nascemos Crescemos Reproduzimos E morremos É... Isso mesmo É... A gente tem... É... Na vida a gente sabe várias coisas Pode ser certas ou erradas A gente nunca pode ter certeza Se o certo tá certo E o errado tá realmente errado Mas... Uma coisa a gente tem que ter certeza Que todos nós iremos morrer Será que em outros universos também são assim? Bom... A gente sabe que a nossa vida é meio trágica Mas interessante, né? Bom... Tudo começa com a relação De nossos pais, né? De milhares de espermatozoides Vão numa corrida Vão mal chegar Até a vida, né? Até conseguirem Existir, né? Que... É esse nosso nascimento, né? Entre vários espermatozoides Um tem que chegar lá Ou por causa de gêmeos, né? Enfim, mas... O objetivo deles é chegar ao nosso mundo, né? A chegar à vida É... Isso é meio que trágico Por quê? Por causa que... Mesmo que nós nascemos É... Nós temos que aceitar que... A gente vive... É só um entre 7 bilhões de pessoas E meio que... Se destacar entre essas 7 bilhões de pessoas Uma tarefa bem difícil Nos torna até meio insignificantes É... É... E o 3T morreu É o ciclo da vida Nascer, crescer, reproduzir e morrer Mas qual o motivo? A única resposta é... Atualização É... Quando nós perdemos uma pessoa muito importante É... Dá um... Aquele vazio, né? É como se todo mundo parasse e tudo Mas... A gente tem que aceitar Não... A gente... Não que a gente chore, né? Lágrimas não vão resolver A gente só tem que tornar mais forte Pra... Superar toda a dor E seguir em frente Sem nenhum temor Adeus, Utrater E olá, Shop Rock É... Várias pessoas se revoltam, né? Como, por exemplo, fãs Que em blogs e vlogs Falam... Reclamam sobre a morte do Utrater Que era um alien muito querido pra nós, né? Tipo, desde a série clássica A gente tem ele no Ultimate Alien No Omniverse E no Reboot Mas agora Perdemos nosso querido Alien Graças a uma atualização Feita no Omnitrix E ela trouxe Nossos Omnivanseds E o Shop Rock, né? Mas, pois é Só que Não percam as esperanças Porque o Utrater Pode ser Tem uma certa possibilidade Assim Pode ser que tenha 99% É... De certeza que ele tá morto Mas aquele 1% Me diz que Ainda tem um jeito De ele reviver Nem que seja com Esfera do Dragão Com... É... Com... Azimuth Mas... Ele... Ele tem que ter pelo menos Uma chance de reviver Não percam as esperanças, galera Eu sei que a gente tem que aceitar, né? Que... Ele se foi Tudo pra... Pelo bem melhor, né? É claro, mas... A gente também Não tem que perder as esperanças, né? Mas, enfim... Fiquem em paz, né? Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, né? Foi um vídeo Assim... Meio triste, né? Por causa do... É... É uma coisa... Uma notícia triste Tipo, eu não esperava Eu achei que realmente Ele iria retornar na segunda temporada Mas... Foi confirmado Ele... É que... Tá preso no Omnitrix E nunca mais vai voltar Ou seja, ele nem que foi Pro limbo, né? Já era o Trump É... É, mas espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Avisões favoritas E ative o sininho aí embaixo Pra receber as notificações Beleza? E lembre-se Quando perdemos um ouvido Nascerá a outra Ultra T 2006 A 2017 Sempre guardado Aqui Como fã de Benaz Falou e Tchau Tchau Tchau